Eu tive que ficar um pouco na Starbucks, comer um café, e agora eu vim andar aqui nessa feirinha aqui, onde tem um ovo girando. Frohe Oster, por euch. Aqui, olha. Olha que legal, gente. Legal, né? Bem legal. Olha, tem várias, várias coisinhas aqui, pelo artesanal. É feirinha, normal, como tem aqui na Europa. Ah, Frohe Oster, por que mais ria? Isso é? Ah, musica. Ó, Frohe Oster. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.